Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao unboxing que já aconteceu, porque eu já tirei, eu tirei esse, ele vem no plástico, tudo certinho, mas eu estava disposta a ler o livro ontem à noite. Eu falei, não, vou tirar, depois eu mostro para as pessoas de alguma forma, já lido mesmo. Só que no fim, eu acabei fazendo outras coisas, quando eu fui pegar o livro eu já estava morrendo de sono, não li. Você vê que ele está assim, novinho, novinho, né? Entocado. Esse livro, gente, eu vi como sugestão num vídeo da Ligia Guelph. Ela fez um vídeo, eu gosto muito do canal dela, ela fez um vídeo de um livro, acho que é a Bíblia da Numerologia, alguma coisa assim, que já está também na minha lista lá de compras da Amazon. Eu gostei muito daquele livro. E ela cita esse livro no vídeo, A Numerologia e o Triângulo Divino. E aí eu fiquei muito curiosa, entendeu? Assim, pelo título, pela pegada, e aí eu fui olhar na Amazon e comprei, tá? É um livro de Faith Javani, Dusty Bunker. Não sei pronunciar o nome das pessoas. Uma introdução completa à numerologia esotérica com uma síntese esclarecedora sobre o significado dos números em função da sua correspondência astrológica e do seu simbolismo no tarot. Editoro Pensamento. Muito interessante isso aqui. É um texto verdadeiramente abrangente, bem fundamentado, sobre numerologia, conjugado ao conhecimento cabalístico das escrituras. Explica como determinar os números que governam a nossa vida e orienta sobre como planejá-la por meio da colocação desses números no quadro denominado Triângulo Divino. Isso aqui, para mim, eu achei muito curioso, muito interessante. Falando da parte 1, da parte 2, e é isso, vamos lá. Tudo que nos leva à compreensão de nós mesmos é válido, é importante, e eu diria fundamental. Olha o triângulo aqui, já está aqui, né? Juventude, sabedoria e poder. Olha que interessante, nunca imaginei que fosse esse o Triângulo Divino. Um livro de 1979, as ilustrações de 1980, é isso? Primeira edição, 93, pela editora Pensamento, reimpressão em 2021. Então, aqui algumas palavras em latim, tudo está velado nos números. Bom, aqui o índice, muita coisa, a vida de Edgar Cayce, um. Aqui eu acho que é tipo uma interpretação, né? Da vida dele a partir desses números. Aqui os agradecimentos dos autores. Um prefácio pela Faith, acho que é ela, né? Deixa eu ver. É, não falo aqui, mas deve ser. E o Dust, que deve ser homem, também não sei. Uma introdução, numerologia esotérica. Aqui, baseado em Pitágoras, os números de 1 a 9. O meu número é 1, pela minha data de nascimento. Na verdade, é 19, 10, 1. Meu número, meus números, ou, os meus. Gente, eu ando tão desligada, só estou passando vergonha. Os seus números pessoais e anos pessoais. Como fazer esse cálculo a partir das letras, né? Dos nomes. É muito interessante. Eu terminei de ler um outro livro, gente, que eu comprei, que tem aí no unboxing. E que traz também essa proposta de fazer um mapa, digamos assim, através da sua data de nascimento, do ano pessoal, do seu nome, e muito interessante. Ele tem a proposta de fazer, tipo, uma combinação, né? Para entender o momento em que você está, e as pessoas, pode ser um parceiro, parceira, sua família, estão, qual é o número delas. Tudo isso, gente, ajuda na convivência, no entendimento, na compreensão. Isso é muito legal, né? O ser humano precisa se conhecer, ele precisa buscar esse entendimento de quem é, né? E de como funciona essa vida, e como a gente se encaixa nessa vida. O número da personalidade exterior, que é muito interessante. Como a gente acha que é, como nós nos mostramos, qual é a nossa persona, né? Que não representa, necessariamente, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa verdade interior. O número da linha do destino. O significado da primeira vogal do nome. O meu é E, vamos ver. Como a primeira vogal no primeiro nome, você tem uma vida agitada e excitante. É versátil e possui a habilidade de aprender facilmente, mas poderá ser nervoso e temperamental. Já fui muito, agora não. Se E for a primeira vogal, e houver mais de três letras E no nome, poderá ter uma natureza volúvel. Não, minha vida não é nem agitada, nem excitante, graças a Deus. Porque eu sou uma capricorniana, como é que se diz? Pacata. Não gosto de vida nem agitada, nem muito aventureira, apesar de ter um sagitário aí como ascendente. Mas o meu sagitário é muito mais na busca de conhecimento e espiritualidade. O seu ano pessoal, e aí todos os cálculos, o número dos períodos, o mês pessoal. Deus geometriza. Olha que interessante. É verdade. Quando a gente pensa, por exemplo, no reino mineral, e nós, seres humanos, temos em nós todos os reinos, mineral, vegetal, animal. Precisamos aprender a ser humanos de verdade, né? Então, o reino mineral, deixa eu mostrar aqui um cristalzinho. A geometria desse cristal. Esse aqui não é perfeito, né? Mas ele tem uma geometria, e ele tem uma geometria principalmente interna, nas suas moléculas. Então, é isso que faz dele ser quem ele é. Olha que lindo aqui, né? Com o sol. A vibração que ele emana vem a partir da geometria das suas moléculas, do arranjo. É lindo, né? Então, sim, Deus geometriza. É um livro bastante profundo, interessante. Olha aqui. As idades de 0 a 27 anos, representa a juventude e o elemento água. O triângulo é o espírito, o elemento fogo. Aqui, nas idades de 27 a 54, é a fase do poder, elemento terra. E aqui, idades de 54 a 81, sabedoria, elemento ar. Interessante. Aqui, o triângulo divino, como traçar o plano, como determinar as experiências das linhas. Assim, é um livro para você sentar e estudar, né? Com um lápis na mão. Não acredito que seja um livro para você ler como, assim, uma leitura linear em que você começa princípio, meio e fim. Mas, sim, você vai estudando, vai analisando, para, reflete, volta. Pelo menos, eu acredito que eu vou ler, assim, novos métodos para trabalhar com os números. Eu vou passando rapidinho, gente, porque é isso. Eu não li, não tenho como falar muito sobre ele, né? Não entendo muito de numerologia. Eu sei o básico. Olha, números que faltam no seu nome. Interessante. E eu não posso me arriscar a falar bobagem aqui, né? A vida de Edgar Cayce. E aqui, a análise, a partir de todas aquelas lições, muito interessante. Isso aqui já me dá um arrepio, uma coceira, um desespero. Quando eu olho esse monte de número, me lembro das aulas de matemática, em que eu era um fracasso, retumbante, horror a cálculos e coisas assim, entendeu? Mas, aqui, são cálculos simples. Hoje em dia, a gente tem aí a calculadora. Fica muito simples. Simbologia da Bíblia. O Velho Testamento. Que interessante, né? Nossa, uma análise bem completa. O Novo Testamento. Por exemplo, sete é o número do descanso, da cessação. Porém, sem suspensão da segurança, da plenitude, da tríade e do paternário. Nossa, que interessante, gente. Uma das maiores heranças das escrituras sagradas são as sete partes da oração do Senhor. As sete afirmações expressam a tríade e o quaternário. Olha isso. Pai, nome, vontade, pão, dívidas, tentação e mal. Que interessante essa análise. Muito legal. Interpretação dos dígitos duplos. E aqui entra no tarô. O arcano maior. Olha, que interessante. Simbolismo. Chave 1, o mago. Correspondência astrológica. Isso aqui é uma complicação, gente. Cada escola de conhecimento vai trazer uma correspondência. Vira uma salada só. Como vibração do número pessoal. Aqui já é o número 2. Peraí, começou aqui, ó. O arcano maior aqui já começa aqui o mago. Como vibração temporária. O simbolismo no tarô. Aqui o número 2. Como a vibração do número pessoal. Como vibração temporária. E aqui a conexão com o tarô, a sacerdotisa. E aí vai, vamos ver até a carta do mundo. Peraí, mas aqui acho que já é um outro setor, né? Vai até o número 9. Aí começa a fazer também a soma dos dígitos. Então, roda da fortuna e número 1. Para mim, o arcano da força, o número 11. E o 2, a sacerdotisa. Ele aqui coloca. Eles colocam como a carta da justiça. E aí vai. Muito interessante essa conexão, né? Essa conexão a gente encontra nos livros de Rayo Banshaf. Ele faz, tem um dos livros dele. Eu não me lembro qual. É um livro de capa azul. Deixa eu ver aqui. Um livro do tarô. Vou pegar para vocês verem. Esse aqui. Ele traz essas conexões aqui, ó. Eu acho que é esse. Aqui. Não, deixa eu ver. Dois que estão. Por exemplo. Ele traz aqui o enforcado. Como quinta essência. Falando do enforcado e da imperatriz. Então, ele faz essa conexão. Bem pouquinho, mas interessante. Aqui, ele relaciona a partir do 21, 22, o louco, 23, o naipe de paus. Só os arcanos da corte, será? Não. Não. Tô gostando. E aí, ele vai trazendo todos os arcanos menores desse naipe. Que livro, gente. A partir do número 37, o naipe de copas, que ele nomeia aqui como taças. E aí, a gente vai até espadas. Aqui, como vibração do número pessoal, vibração temporária. É aquele mesmo esquema. E no tarô, corresponde ao rei de espadas e astrológico primeiro decanato de libra. Bem legal, gente. Adorei. Aqui, assim vai, olha. Até aqui, o 10 de moedas, ou o 10 de ouros. Síntese da numerologia, astrologia e tarô. Os números 0 a 22, a correspondência astrológica. Aqui, dá a correspondência astrológica dos arcanos menores. Taças, espadas, ouros. Aí, gente, é complicado, né? Porque, pela Golden Dawn, o cavaleiro de moedas, por exemplo, ele é o caminho entre ares e touro. Ele está localizado entre ares e touro. E aqui, ele coloca uma relação com capricórnio, aquário e peixes. E aí, quem está com a razão? Aí, você vai ver o que faz sentido para você dentro da sua linha de pensamento. E, se possível, unir todas as informações. Uma bibliografia. E aqui, um anúncio de outros livros da editora Pensamento. Esse livro é maravilhoso. E é isso. Bom, gente. Eu agradeço a Lígia Guelph, que deu essa sugestão. E eu espero que vocês gostem também, porque achei sensacional. Sensacional. Já vou começar a ler. Hoje é domingo, dia 4 de agosto. Um domingão aí, bem tranquilinho, pacífico. Para ler esse livro maravilhoso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Obrigado.